E aí família beleza tudo bem com vocês aqui quem fala é o paulo e com vocês mais um vídeo para o nosso canal antes de mais nada para você que não é inscrito se inscreva no canal compartilhe o vídeo ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal e deixa aquele like para fortalecer beleza tamo junto e vamos começar a onde exatamente paramos no último vídeo descemos dali pegar esse suplemento e vamos junto com a tese aqui olha a manga dele vagalume eles não estão bem nem dentro nem fora da cidade espero que tenha um bem vivo no local de encontro vai ficar tudo bem pega os molotovs eu peguei a revistinha ali mas não apareceu que tava escrito molotov use molotov para matar diversos inimigos de uma vez o inimigo em chamas pode até por fogo em outros atire o molotov com l2 para acertar inimigos através de coberturas tenha cuidado com seus suprimentos o molotov exige os mesmos ingredientes e kit médicos dos mesmos que cria o molotov faz kit médico então a gente tem que saber administrar muito bem aqui os nossos equipamentos e teve um aqui que a gente pegou um panfleto mas não apareceu ele vamos ver se a gente acha aqui não chave panfleto lista da que estranho não então é isso vamos nessa o mapa dos vagalumes a reunião com a segunda equipe do vagalumes no prédio do congresso garota metro e 60 14 anos ruiva e o aparentemente sabemos a zona de quarentena viu não são nossos caras e aparentemente os detalhes se se refere a ele garota metro e sessenta ruiva tudo tem a ligação com ela né e aí e estamos quase saindo o joel vai na frente eu cuido da retaguarda ela não importa o que aconteça não sai de perto bem fica atenta eu resolvo caramba os instaladores consegue ouvi-lo quando você está agachado mova-se a lei direcional de leve para se mover em silêncio se você for ouvido pare e espere até que seja seguro andar furtividade dos instalados estamos cheio de faca então vamos tentar ir assim um muito devagarzinho caraca mano meio tinso será que a gente consegue pegar ele aqui assim ó tem mais um ali no chão ali tem mais um ali no chão ali caraca caraca e tem um ali outro lá encostado a gente usou uma falha aqui no instalador vou ver se a gente consegue pegar outra munição tamo cheio boa Tem mais dois instaladores Vamos tentar pegar o daqui primeiro Dá licença Caraca, que tenso Pegamos mais um O outro tá vindo pra cá E agora Por onde ele vai vir Por lá Vou dar uma volta Tentar pegar o outro lá que tá parado Caramba, tem mais outro lá ainda Esperar ele passar pra cá Pra ver se a gente consegue pegar ele Por trás também na furtividade E vamos agora Foi mais um Caraca, meio tenso essa parte Tem mais um instalador ali Caramba Caramba Vamos ver se tem alguma coisa aqui Rapidinho Aqui parece não ter nada Desse lado Desse lado aqui Tentar ligar a lanterna rapidinho Pra gente ter uma visão melhor Nossa, estamos sem faca Criar mais uma aqui O esquema é criar as duas que temos Vou criar mais um molotov Tem mais um instalador ali Opa Ela tá de frente Será que a gente consegue chegar perto Boa Conseguimos Tem um cofre aqui Combinação necessária Caraca Precisa achar a combinação desse cofre Deve ter bastante suprimento escondido Vamos pegar aquele instalador Como ele não pode ver Vamos continuar com a lanterna acesa Vamos testar o molotov Creio que só falta ele Eu acho que não Que pegamos todos Se tiver mais alguém agora Aqui ó A ele também levantou Vamos ver se a gente acha A combinação desse cofre Aqui a gente não explorou Né Não Aqui a gente não vem ainda Madeira Madeira não A gente tá com o ferro ali A durabilidade dele é maior Vamos ver Bilhete para Derek O Derek O Derek da livraria está deixando a gente usar o cofre Quando você fechar hoje a noite Coloque minhas coisas lá 3 43 43 43 43 7 8 Parece ser o código Munição Tamo cheio Vamos lá então Abrir o cofre Por aqui Não é aqui Aê A bastante engrenagem A gente não usou nenhuma engrenagem Não apareceu nenhuma opção Para a gente poder usar ainda E agora E agora Aqui Ei Vamos Minha nossa Conseguimos mesmo Todo mundo ok Sim Vamos lá Você sou muito bom nisso Isso se chama sorte E nisso vai acabar Para que lado vamos Tessa O congresso fica para esse lado Opa Como passamos pelo caminhão Nossa Vamos tentar fazer uma distração Aqui Que merda Vamos criar mais um molotov E deixar de reserva aqui Não deixaram nada de recurso Vamos lá Tudo bem Subam Quem quiser ler pode pausar o vídeo Leia Conta uma história de cada pessoa Fica à vontade Fica à vontade Se eu deixar para ler O vídeo fica muito longo Acaba ficando um pouco cansativo E esse não é o nosso objetivo Nosso objetivo é focar na história Entender o que está acontecendo Ah Ele é bem otimista Eles estão ouvindo Eu sei Eu sei Eu sei Tem uma coisa no seu sapato Opa Opa Uma mesa de montagem Vamos ver Vamos ver se a gente acha Alguma coisa aqui Nossa não tem nenhum recurso por aqui Nada Nada Achamos um suplimento Vamos ver então Hum Então podemos melhorar Eu acho É bom a gente colocar um code Por que? Para a gente ter disponibilidade Mais rápido Em troca de armas Pistola E armas longas Nossa Mas vai bastante Peça Mas vamos fazer Primeiro de pistola Porque a gente Temos duas Temos o revólver E a pistola Vamos fazer o coldre Não Não está disponível Não está disponível Ainda Ah Então eu acho melhor A gente deixar a gente quitar E aí Eu acho melhor A gente quitar O que eu queria Ela achava bom A gente pegar E fazer o coldre Primeiro As armas Vamos guardar Então Acumular um pouquinho Mais de peças Vamos seguir por aqui Mais uma munição Nada aqui Um pouco mais De recurso Nada aqui Tamanho deste sino Será que foi o sino Que quebrou aqui Saiu rolando Opa Que bacana Estamos no museu Ah Então aquilo Sino Lá É arte de museu Interessante Olha a cabeça Vai Vai Tá Pega Instaladores Tem quantos Caramba Tem uns três Instaladores Sol Um molotov Não tem nenhuma Pedra de D Vamos tentar Pegar Esse daqui Na flutividade Vai ter mais um ali E o outro lá Caraca Uma baixadinha aqui Vamos ver se você acha Alguma coisa Achei Uma garrafa Opa Recursos Merda A vida A gente está cheia Uma garrafa aqui Que a gente pode usar Para distrair Para ver Um está aqui Um está aqui O outro está ali Essa porta Uma garrafa A gente só tem uma faca A gente só tem uma faca A avosa Caramba Bastante recursos Não faz barulho Não faz barulho não Joe O que a gente pode fazer É esperar Que ele ali Vim um pouquinho Mais para cá A gente jogar Uma garrafa Aqui E tentar matar Os dois Uma No molotov Só Vamos tentar A sorte Se a gente conseguir Senão a gente vai partir Para Ter que atirar Na Na pistola Vamos ver agora Um venho Pegou fogo ainda Que sorte Mas ainda Para garantir Dei dois tiros A gente fica Um pouco Mais sossegada Um rápido Aqui Que A chatez E a ele Trita Tá rolando Ali Tá Pega Nossa Nossa Tá Pega Cê é correndo Cê é correndo Cê é correndo Corre Vem mais um Vem mais um Eita Nossa Caramba Caramba Vamos montar Onde O molotov Tudo bem Defina bem Ainda Tá respirando Respirações curtas E em pânico Contam É Conta Certo Então Tô Bem Então Vamos embora Sair desse lugar Tá longe Pra caramba Ainda Afastem-se 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 Que altura Que altura Pra cair Hein E aí E aí É tudo Tudo que você esperava Ainda tá em aberto Mas cara Essa vista é o máximo Vamos por aqui Ei Vamos rápido Estamos quase lá Se liguem Sim senhora É depois da esquina Vamos Continua Caruete Olha isso Ordem dos vagalumes Ordem Patrulha Eu sei disso Não quis cortar o diálogo ali Vai ficar Tudo bem Ordem Patrulha a área Do ponto de encontro Garantir que não há presença militar Antes de mover a garota Para o próximo esconderijo Garantir que a garota Está bem Alimentada E com boa saúde Sua segurança É extrema importância Caramba A L Tem que ser tratada Com carinho Não pode Em hipótese alguma Acontecer nada com ela Tem que estar bem alimentada Boa segurança E no final Aparentemente É o que parece Ter a cura Né E de fato Faz sentido Cuidar de uma pessoa Que tenha a cura E é isso Família Vou ficar por aqui Até a próxima Falou Um abraço Tchau 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 Tchau